Dona Maria, ó Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha! Me desculpa, me assinei de jeito, me perdoa, traje de maluqueiro E a vida larga, como se leva atrás, vem na hora da conféria Que a senhora mostra mais, mais dois dias que eu não dou, não irei Sua filha me deixou desse jeito, eu que ela mais vai, que a senhora trava Mas hoje eu não vou até tal e falo, não dá calor! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, a mesma para a outra tia Que essa menina eu não sei no céu Toda Maria, deixa eu namorar a sua filha, a mesma para a outra tia Que essa menina eu não sei no céu, que eu esqueço de jogar fora do céu Que saudade de você, que vontade de te ver De abraçar e sentir o teu calor De ouvir a tua voz e ficar com o meu sonho Que saudade de você, que vontade de te ver É o rito, cinco dias sem parar Vai passar um corretão na nossa cama E vai chover, cinco dias sem parar E assim vai apagar a nossa chama E vai passar um corretão na nossa cama E vai chover, cinco dias sem parar E vai passar um corretão na nossa chama E vai chover, cinco dias sem parar E vai passar um corretão na nossa chama E vai passar um corretão na nossa chama Capucho! Capucho!